E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Sporty. E Paola já está com fome. Já até rimou. Adorei. O que você vai fazer de bom hoje, Nana? Vamos tentar achar mais partes. A gente conseguiu asas, né? Conseguiu. No último, eu vou tentar colocar asas nela, porque essa bicha não corre, ela não pula, ela não... Oxê! Tá sendo atacada pelos... Mas o que é isso, meu filho? Não, não, não. Não é assim que funciona, não, meu filho. Caramba, já está começando guerra, assim, na... Bom que você come carne, já, né? Já come esses... Para provar para os outros que eles estão errados. Vamos, 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 vamos. Morde. Morde, morde, morde o rabo dele. O que está mais forte, não, não é o speech, não. É esse aqui, ó. Mas ele não está ainda, não sei porquê. Eu acho que é porque você está com fome. Eu matei... Olha o outro aqui, matando o meu povo. Ah, não aceito isso aqui, não. Fomei. Oxê. Agora mastiga eles. Mastiga eles para provar que eles estavam errados. E cometer isso com a sua tribo. Pior que ele não fez nem barulho, nem nada. Só quando eles estavam atacando mesmo. É porque eu acho que eles chegaram, ficaram meio que... É, ficaram na miúda. Ah, rapaz. Conversa, faz uma socializada com a... Carata. Paola mulher e a Paola homem. Olha a abusada. Toda rebolante, né? E aí, o que vai rolar aí? Você não tinha mudado a cauda dela? Tinha, né? Eu tinha colocado a raba para dentro. Ou não, você tinha... Não lembro agora. Eu acho que sim, porque eu falei que estava estranho esse negócio aqui. Não, o jogo começou a bugar. A gente abriu o jogo aqui. O negócio estava extremamente bugado, vocês não têm ideia. Extremamente. Ou tipo, o bicho estava dentro do chão, maluco, não sabendo o que fazer, tá ligado? Asa é a que... Ah, tem essa asa de mariposa aqui. É, mas não foi essa asa, não foi daí essa asa. Foi essas duas só. Não sei. Mas galera, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês querem que a gente continue nesse estágio até que libere todas as peças possíveis desse estágio para ir para a próxima? Porque esse estágio aqui é um dos estágios que eu mais gosto de ver, na minha opinião. Eu acho que muitos também. Eu acho que aproveitar o máximo dele e fazer episódios seria o mais interessante. Então, o que vocês acham? Aproveita bastante desse estágio criatura. Vai atrás de todas as peças, das melhores peças. Faz a coleção completa. Aí a gente passa para o próximo estágio. Aí eu vou deixar vocês comentando. Então, seja vitaminado, like animado e tamo junto. E deixe seus comentários, beleza? Então vai lá, Naná, achou o... Sugestões sempre, né? Ó, esse speed está mais forte. Esse daí está mais para tipo um chapéu, né? Não. Depois é uma flor. É um breiro, aí ficou bonitinha, pelo menos. Aí, ó. Ah, o Naná tem estilo, tem estilo. Ah, vai tirando. Esse pé de minotauro aqui. Ó, achamos mais um. Esse daí foi o que a gente tinha comentado lá, que eu sei que eu consigo no último episódio. Beleza. Ai, meu Deus, eu vou comprar asas antes que acabe o meu negócio. Eu vou indo, vou indo, vou indo. Ah, então vai virar uma Winx, então. Paola virou uma Winx. Mas tá mariposa, mas tudo bem. É assim mesmo, aí. Agora a Paola virou uma Winx, galera. Por que você colocou aquele chifrinho? É para o Charme? É o Charme 3. Aquele lá, o outro só estava 2 aí. Entendi. Beleza. Capite. Capite. História. Corite, Wander. Oxi, o que é isso aqui? Esse daí é o astromalto. Dá o Elzai dele. Ah, não. O Elzai é tão grande da criança que... Estou falando que está bugado. Isso é porque a gente só mudou a resolução, que estava bugada a resolução antes. Apenas. Aí eu agora consertei a resolução para a Nana. Mas, pelo jeito, bugou, né? Eu coloquei um negócio puro no olho dele. Olha que coisa horrível. Que absurdo. O que é isso? Ué, é tão bonitinho. Eles nascem com um olho tão grande que é impressionante. Então. É, vamos migrar. Mais uma vez, a Nana. Mais uma vez. Você não tinha... Ah, verdade. Sabe o que aconteceu? A gente morreu, né? Não, na verdade tinha dado erro, lembra? É verdade. Tinha parado de funcionar. Acho que o save não funcionou direito. Verdade, verdade. Eu tinha esquecido disso. Mas tudo bem. Acontece, ele não? Tudo bem. Mas vamos lá. Agora eu posso pular. Aê! Ué! Pula e voa, filho. Vamos lá. É porque o glide dele não é tão bom assim, né? Ah, mas é o que tem, né? É o que dá para dar os pulos dele, né? Quantos pulos ele dá? O tanto que ele consegue... Ah! Ixi! Não, 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 não. Você lembra do bicho que tem aí? Sim. É um... Esquisa, então. Ó, alfa, quó. Estão desconfiados. O problema deles vai continuar. Eu vou vazar aqui. Você não pegou a parte. Não? Ué, meu filho. Você não esperou a animação. Sai da frente. Tá latindo. Tá latindo? O que ele tá fazendo o barulhinho? É um barulhinho de mosca, sei lá. Um barulho esquisito. Como que é o barulho de mosca? Não sei. Só falei. Então, beleza, então. Ah, beleza. Olha ele, ó. Nossa, que negócio é esse? Mas o que é isso aí, meu querido? Você tem dois olhos? Oxe, mas você é esquisito, hein? Tem um bichinho lá embaixo, lá, velho. Vai cantar? Oxe, a Nana tá cantora já. Já tá no... Vixe. Vixe, Maria. Ai, que bonitinho. Parece um passarinho. Aí, eu com esse canto feio meu aqui. Oxe! Seus abusados, o que vocês estão fazendo aqui? Eles só estão furiando, só. Você tá atacando? Nada. Ele estava atacando o meu outro lá. Ó a vida dele. Ô louco, não deixava não, hein? Deixava não, hein? Falou que nasceu o Banguela, hein? Vai, 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 vai. Morgue. Falou que nasceu o Pelado. Isso aí é louco. Não deixa o maluco. Tá bom que os outros já vê, já. Não adianta nada. Nossa, então a U.S tá apanhando. Nossa, eu quase morri. Caramba, Nana. Consegui. Era alfa? Não sei. Porque alfa tem mais vida, né? Não, se fosse alfa, você conseguiria a peça, lembra? Aquela peça que você queria. É, verdade. Esses bichinhos são bizarramente interessantes. Mas o barulhinho deles é tão muito tinho. Faz amizade, então. Ah lá, você conseguiu. Glide 3. Era esse que você tinha conseguido? Tinha? Eu acho que era. Falrix Wings. Que é tipo de fada, não é? Não sei. Fal Wings. Ah lá, você conseguiu agora o Grinass. Mas você tá conseguindo tudo aquilo que você conseguiu antes. Provavelmente. Mas como tinha dado o erro, né? Spore. Chateado. Spore. O que vocês acham? Spore podia ter um novo jogo, né, galera? Podia. Eu acho que seria top. Eu totalmente acho. Sensacional. Na moral. Spore, acho que vai fazer muito certo. Mas o que é isso? Ah, o meu cérebro está... Quando você tira nota boa. Quando você, tipo, é acostumado a tirar 5 em prova e tira 6, tá ligado? Aí você já... Acontece isso daí. Totalmente. Tá, mais cérebro, mais poder de cérebro. É isso. Vamos lá. Qual que eu fiz? Foi... Tem dois alfa. Aquele ali, acho que você não falou com esse. Não. Ele tá muito de canto ali. Olá! Só canta? Eles gostam de cantar, mano. Eles são cantores. Eu não quero ir pra minha banda, não. Pra minha banda. Pra minha banda. Ele só canta. É um bom cantor. Ah, você conseguiu. Tá vendo? HP3 agora. Osteoporose. Osteoflip. Osteoporose, que horror. Você foi lendo aí. Osteo, flip. Vai. E agora você vai. Eu não quero eles com o meu bonde. Não? Não. Eles só cantam. Nossa, a Nando não é social com eles, pessoal. Não. A Nando não é igual eu, que fazia várias amizades. Estava nas capas das revistas do Sporty. O que foi? Houve um barulho, tipo, de pisão, sabe? Olha pra cima. Nada. Ah, eu escutei barulho de pisão. Olha pra cima. Sentido? Nenhum, querido. Aqui tem gigante, certeza. Ali, ó. O tamanho daquele negócio. Eu sei. Aí, ó. Tá cheio aí esse. Mas aí é só nova vila? É. Caramba, tá lotado de peças aí. Amém. Amém, né? Eu já pego e já... Coiso essa. O pequenininho, ele tem o olho tão grande aqui. Parece que tá capacete, mano. Não parece? Tem um negócio enfiado ali, ó. Tipo... Parece os cílios. Tá bom, tá bom. Muito bonito. Legal, né? Muito bom, muito bom. A gente quer... A Nana quer julgar. Ixi, tem um ovinho ali. Sai do meio. Pega aí. Pega. Speed 1 ruim. Que perna esquisita. É perna de inseto, né? Não sei, mas é feia. Sei lá, gafanhoto. Olha o ovo. Saiu rolando pra lá. Ixi, só tem coisa de inseto aí. Mas tá bom, é a coleção. Colecionador. Coleção. Vai lá naquela redondeza. Já vai conversar, já? Vai pegar o Glide 3? Ou o Charme 4. Você conseguiu o Charme 4 agora. Ah, bom. Muito bom. Tava ali a peçona. Gente. Eu tô com medo. Nossa, que peçona. Nossa, que lugar bonito. Que bonito. Mas eu posso... Glide 4? Você tinha conseguido 3, agora eu consigo 4. Tá tirando, né? Nossa, que isso? Um gafanhoto? É. Vem aqui. Vem aqui. Esse bicho vai te atacar, não vai? Vem aqui. Ah, sai daqui, mano. Ô, só me daqui, meu. Só me daqui. Só me daqui. Esse é muito estranho esse daí. Eu gosto daquele grandão lá. O Minotank do Péssimo Minotauro lá. Morreu. Ih, vai lá. Vai tomar uma surra, hein, Ana? Vai tomar... Não, você consegue. Mentira, não consegue, não. Se você ficar dando speed, acho que você consegue. Ih, dá speed e corre. Dá speed e corre. Eu acho que esse daí, aquele aí, o outro ali é mais fraco. Ah, não. É 25. Dá speed e corre. É isso aí, ó. É assim que eu matei o gigante dessa flágua. Sério? É. Tá vendo? Quando você dá speed... Qual que é o seu speed? Nível 4? Não sei. Só sei que tem tipo um... Acho que fica dando 4 de dano. Corre speed. Vai pra minha casa. Vai pra minha casa. Vai pra minha casa. Isso. Boa. Nossa, vai morrer antes de chegar. Eu vou morrer. Não. Não. Aí, boa. Tá indo embora. Volta aqui. Volta aqui. Pode não. Volta aqui que eu não acabei. Ué. Acertou? Não. É melhor você chamar alguém porque a desvantagem foi que você levou o primeiro ataque. Foi. 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 Vocês ouviram, né? A paz de sofrida. Foi chorar. Eu acho que mudaram de ninho de novo? Então, né? Tá vazio? Então, mano. Chegou aqui cheio de nego. É. Saiu? Cadê? Subiu. Isso. Foi tudo pra balada. Tudo pra não curtir a vida selvagem. Ô, sacanagem. Eu queria aquele carinha lá. Mas eu acho que... Ixi. Tá morto. Parece que você tá tomando um sol ali. É um grilo. gafanhoto. Parece um gafanhoto, um grilo. Nossa, que estranho. Ele olhou pra você, você viu? Ele não me come, não. Olha. Que coisa. Mas é bonito. É muito bem feito. Gente, eu tô ouvindo barulho. Gigantesco? É, mas tipo, some, sabe? Bem... Deve tá aí nessa direção. Deve tá nessa direção. Não, não tá aí, não. Olha, se tinha rogue, os rogos costumam ficar perto dele. Eu acho. Não tenho certeza. Porque quando eu fazia a batalha com outro gigante, eu falava com os rogues pra... Mas os rogues não aguentam. Tipo, um pisão já era um rogue. O rogue não aguentam. Então... É bom quem tem speech, né? É, então. Ih, o que que é isso? E outra coisa, você tá precisando de... Lembra que você tá precisando de... É dança que você tá precisando? Você tá sem dança, hein? Eu preciso de um pé de dança. Pé de bailarina. Pé de bailarina. Ah, eu tô oferecendo. Porque não adianta nada você ir lá tentar conquistar o rogue e ele começar a dançar. É, porque eles dançam bastante, né? Ah, eu não sei. Eu acho que depende, né? Aquele Bokudo, eu acho que ele gosta de cantar. Com aquela boca de recheio de dentes. Eu até esqueci como que ele é. Ele tem uma boca... Uma boca aberta, assim, que parece um... Sei lá. Um bicho estranho. É. Ah, esse pé de vaca tá muito estranho. Ó. Que ele... Né? Nasceu. Ué. Aí, tipo, agora você vai fazer. Olha lá. 150. Acho que se você vender o seu, será? Quanto que dá? É. 150. Eu não vou conseguir comprar mais nada. Mas vê quanto que dá a dança, então. Vê se você tem dança, porque... Dança nível 2. Não dá pra ter. As mãos servem pra quê? A pose. A pose. Você tem essa mão... Você não colocou essa mão? Essa nova mão aí, ó. Level 3. Você tacou a primeira. 75. Eu acho que é melhor você colocar uma dança, porque daí você consegue mais pés. É, o charge eu não tô usando tanto. É. É melhor você ter o speech. Coloca uma dança nível 2 aí. Com velocidade 2, eu acho. Melhor que você faz. Adora esse pé. Meu Deus do céu. Ele é muito bonitinho. E coloca... Acho que você consiga o charme... Ah lá, ó. Lá em cima, lá. Charme level 4. 150. Mas, pelo menos, você vai ter charme nível 4. Isso aqui dá charme também. Mas é nível 3. Mas é tipo... Ah, apesar que você pode comprar a asa também, né? Isso aqui é bonitinho, velho. Ah, pronto. Sobrou dinheiro pra asa. Aí, já era. Pronto. Mano, você tá muito estranho. Estranhamente fofinho. Estranhamente fofa, exatamente. Estranhamente fofa. Mas... Será que eu vou achar ele lá de novo? Ah, ele fica andando por ali. Ele fica andando naquelas... Ele tem sempre uma região que ele fica dentro, entendeu? Isso é pra todos. Porque sempre quando eu ia atrás do gigante, eu pensava... Ah, vou chamar os fogos de novo. Eu sempre vi eles sempre próximos da... É que conforme você vai jogando em busca das peças, você acaba... Ah, então é bom, né? Vendo que o mundo não é tão grande, assim. Você acaba vendo que é pequeno o mapa. Ah, então é muito bom. Mas eu lembro mais ou menos que era isso. É, galera. Eu fiz uma série já no canal, ó. Meu, derrotei o gigante. Peguei todas as peças. Só que quando eu começo a chegar na era das tribos... O tribal é legal. O chato, que eu não curto muito, é o espacial. É, o espacial. Tem muita gente que curte o espacial. Mas eu não curto muito esse negócio de diálogo, sabe? Esse negócio de ficar em planeta e planeta. É muito demorado o espacial, sabe? Ainda tem os piratas. É bem complicadinho. Nossa, muito demorado. Aquele dos planetas, então. A civilização. Nossa, que lá onde você tem que fazer as coisas... É bem demoradinho, viu? Mas eu acho que o criatura é o que mais me chama mais atenção. Eu acho que eles poderiam fazer uma versão Spore... Spore dinossauros. Nossa, eu ia adorar. Você, tipo, começa... Aí você determina qual dinossauro que você quer se tornar. Até que o final do jogo é onde tem a extinção, né? Que é o meteoro. Mas seria legal você ter todo o processo de se tornar tal dinossauro. Ah, você quer virar um Pterodactyl. Você quer virar um T-Rex. Aí você começa daquela célula. Vai se desenvolvendo, desenvolvendo. Até chegar no T-Rex. Eu acho que seria muito interessante. Mas o Spore... Eu não sei, galera. Eu não sei se vai ter novidades, porque... Olha ele ali. Tá vendo? Ele fica sempre andando nas redondezas. Já pega as peças, já. Vem aqui. Ó, vamos ver. Ele tem... Vem aqui. Velocidade 4. Volta ali também. Vem aqui. Ele não quer falar com você. É o Simi Nerdo. Ô, volta aqui, brother. Ei, Simi Nerdo. Meu filho, vem aqui. Ele tá fugindo de você. Oxi. E aí, o Azalski? Aê, a Nana aprendeu a correr, gente. Aê. Só que ele tá correndo, velho. Então. Ah, dá licença. Me foco. Você desiste agora que você tava indo atrás dele? Desisti. Eu quero pegar as peças. A outra aqui, ó. Pronto. Esse é muito estranho. Eles não vão ficar... Eles vão ficar parados, não. Alguma coisa eles estão buscando. Conhecimento. Conhecimento. Aê, muito obrigada. Ó, viu? Dança. Cadê o seu outro? Tá lá a Disney, né? Ó lá. É, o bom que você tá conseguindo... Boa. Agora você pode chamar mais um. Apesar que você vai chamar o Hulk. Oxi. Pronto. Ah, eu adoro. Boa. Boa. Chama ele pro bonde. Nossa, ele conseguiu muito DNA. É, chama ele pro... Pro clã, pra tribo. Boa. Se você tivesse mais um outro, ia ser mais... Ah, mas eu tô conseguindo com um só, então... Pra tretar com ele vai ser muito bom. Pronto. E aí? É nóis? É nóis. Sim, somos amiguinhos. Deixa eu pegar aquelas partes ali que eu deixei pra trás. Opa. Volta. Olha pra lá de novo. Olha pra lá de novo. Mas, meu Deus. De onde que sumiu? Eu vi alguma coisa gigante passando lá na frente. Meu Deus. Tá fazendo um mega barulhão. É porque vai... É meteoro? Acho que é. Chuva de meteoro, não é? Porque tem muitos que estão fugindo. Ou é meteoro... É. É meteoro. Ou é a... Como é o nome? A nave, né? Não, é chuva de... O nave quebrando, né? É a explosão de nave. Pedaço de nave. Sei lá. Ah, não tô vendo nada. Mas tudo bem. Não preciso ver, né? Naquela direção, acho que eu vi o... Olha o outro aqui. O gigante. E os grilos voltaram, né? Floriferaram. Paracitos, isso. Será que eles vão... Eles vão sair na mão. Eles vão sair na mão. Eles vão sair. Eu também. Ajuda. Olha como é forte esse roll, galera. É muito forte. Rebenta eles. Tá o outro. Tchau. Vamos embora. Ele falou, essa treta não é minha mesmo, então... Ué? Ué? Você eliminou os alfas, né? As ideias. Onde vocês vão? Ah, tá. Aê, dança 3, velocidade 3. Supimpa. Que é, parece aquele pé de... É o que eu tô. Só que é o mais bonito. Ué, porque você... Ué, ele tá dançando de lá. Conseguiu. Beleza. Vamos nessa. Agora ele fez aí o... Pose. Esse você é level 4 já, né? Ou não? É o Charme que é level 4, né? Acho que sim. Sua pose deve ser level 3. Agora você... Você... Acho que quando você conquista esses rogues, você ganha muito DNA. É, eu ganhei 100, né? É muito DNA que você ganha. É muito bom. Pô! Yo! Eu vou conquistar ele ainda. Ele vai entrar pro meu bonde. O bonde dos rogues. Aí você... Você não tem que... Ah, não. Agora tem espaço pra mais um. São quantos? São 3 rogues, não são? Tem bastante. Aqui só tem esse, né? Tem vários tipos, né? Aí você escolhe qual que você quer. Exato. Ainda bem que a gente colocou pé de dança. Senão não ia dar certo, não. Eu falei pra você que... Você, na verdade, falou que eles dançam muito. Sim. Mas eu falei aproveita, né? Porque ainda que você sabe. Eeeeee... Até buguei. Fiz igual eles. Ganhei o negócio aqui ainda. Conseguiu aí uma conquista, né? Sim. Mas é isso, né, Naninha? Conseguimos aí recuperar aí... Uma grande força através dos dois rogues que você conquistiu. conquistiu, a Nana provavelmente vai mandar aquela paola embora, porque com dois rogues ela consegue conquistar o terceiro rogue, e é isso vitaminados, espero que vocês tenham gostado a gente pega os titãs lá os monstruosos lá os gigantão, não tem como pegar conquistar, não conquistar, arrebentar a cara deles, entendeu só ia precisar de mais um mas tudo bem, não vai, o rogue morre com uma pesada ah, mas a gente pode tentar né, mas é isso, vamos ver galera então, muito obrigado, seja aquele amigo vitaminado, deixa o like animado contamos com o apoio de vocês, um grande abraço e falou